Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. A nossa aula de hoje tem como tema continuando a revisar tecnologias para o estágio 5. Eu sou a professora Karine Brandão, professora de ciências, relembrando que nós estamos fazendo as revisões, porque a gente precisa recordar tudo que nós vimos nessas últimas aulas ao longo desse tempo e nós estamos fazendo uma revisão a partir dos temas geradores, porque vocês lembram nas nossas aulas que nós utilizávamos temas geradores para falar sobre ciências e aqui nessa aula de hoje nós vamos continuar a revisão sobre tecnologias, tá ok? E aí para dar as boas-vindas, eu trago a figura aqui de Simone Maia Evaristo, que é bióloga, citotecnologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, presidente da Associação Nacional de Citotecnologia, Ana Cito, e a única brasileira no quadro de membros ativos, né? Como membro diretor da Academia Internacional de Citologia, né? Atualmente ela é supervisora na área de ensino técnico do Instituto Nacional de Câncer, do INCA, e sua missão tem sido divulgar o papel do controle do câncer. Olha que interessante, olha quanta coisa inspiradora, né? Para nós pensarmos, quem sabe, né? Vocês aí as tornarem cientistas, novas mulheres cientistas e também trazer a história, a representatividade das mulheres mulheres na ciência, né? Principalmente as mulheres negras na ciência. E aí eu trago essa música para, porque a gente precisa sempre começar com música, né? De Calango Aceso, que ela se chama Anticoncepcional de Farinha. Olha bem, hein? E um trecho dessa música, ela diz o seguinte, Coitadinha, coitadinha, não foi culpa do amor, tomou pílula de farinha. A bichinha engravidou. Farinha é boa com queijo prata, farinha é boa com sarapatel. Farinha não combina nada com casal em lua de mel. Que farinha é essa, né? E o que que essa pílula tem a ver com a mulher tem engravidado? A gente já viu, né? A gente só tá relembrando aqui a importância do que? Do anticoncepcional, da pílula anticoncepcional, né? E quando ele fala sobre essa farinha, existem, né? Nos testes de alguns dos medicamentos, quando eles são criados, né? A gente tem os placebos. O que que é o efeito placebo? O que que é o placebo? São divididos grupos de pessoas, né? Que não vão tomar aquele medicamento que está sendo pesquisado. Um outro grupo de pessoas que vai tomar o medicamento que está sendo pesquisado pra que seja visto os efeitos, seja visto principalmente se ele alcança o objetivo, né? Que é pra evitar alguma doença, alguma enfermidade, algum mal-estar. E existe o grupo, né? Que também é um grupo controle, que é o grupo dos placebos. Que é o que? São pessoas que vão tomar um medicamento pensando que aquele medicamento vai fazer algum efeito, mas na verdade ali é só tipo farinha de trigo e açúcar. Não tem nada, certo? E o que que é isso? É pra gente ver, contabilizar, quando vai fazer a pesquisa, se aquele remédio, ele realmente tem efeito ou se não, tá? Então são controles que são feitos nas pesquisas, tá? Então quando ele faz essa referência à farinha aqui, é pensando também um pouco sobre esse efeito placebo, tá? Seguindo então, nós temos alguns objetivos da aula, né? Primeiro, compreender o corpo como espaço individual, que é o resultado de uma construção biológica, social e histórica. Segundo, descrever os sistemas reprodutivos masculino e feminino e seu funcionamento para a perpetuação da espécie humana. E terceiro, comparar o modo de ação e eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade entre os parceiros na escolha e na utilização do método mais adequado a prevenção da gravidez precoce e não planejada e de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Então relembrando aqui um pouquinho, né? E falando já sobre esses objetivos, nós já vimos todos esses objetivos em aulas anteriores. Hoje a gente está fazendo uma revisão, a gente está recordando, né? Já estamos chegando no final desse processo de estudo, né? Desse ciclo anual e aí então a gente precisa fazer essas revisões. E aí dentro dessas revisões a gente viu sobre o sistema reprodutor, né? Humano, masculino e feminino. Nós vimos sobre as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E vimos também sobre as tecnologias que estão atreladas aos métodos, né? Contraceptivos e preventivos, certo? E é isso que a gente vai revisar agora. Para o início, né? Da nossa aula, então a Proja traz aqui essa imagem, né? Essa figura que ela traz o quê? Aqui atrás, quem é esse objeto aqui? Ou esse corpo aí, rosinha? Quem ele deve estar representando? O que vocês acham? Aqui na frente são os espermatozoides, né? E a gente tem aqui a representação do preservativo, né? O preservativo masculino, a camisinha, que vai impedir, vai barrar a entrada ou o contato do espermatozoide com quem? Com o óvulo. Então quem é esse corpo aqui, esse serzinho aqui atrás? Enrosa o óvulo. Então essa é a função da camisinha. É um método contraceptivo, ou seja, que vai evitar a gravidez, mas é um método de quê? De barreira. Por quê? Porque ele vai impedir, vai se tornar uma barreira, né? Vai barrar, vai parar. O quê? O contato entre o espermatozoide e o óvulo, para que não haja a fecundação. E aí agora a gente vai resolver questões no Jamboard. Tranquilo? Para isso então aprovar e parar aqui o compartilhamento da tela dos slides, para a gente ir para o Jamboard. E aí, para a gente começar a nossa revisão e relembrar algumas coisas, quando a gente viu, né? Nas nossas aulas sobre o corpo humano, sobre sexualidade, sobre as diversas dimensões da sexualidade, nós vimos também sobre os métodos contraceptivos e as tecnologias envolvidas neles, e vimos também sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Então o que a gente precisa, então, é ficar atento, a gente relembrar o que é afinal sexualidade, né? E aí a Pro traz essa definição da Organização Mundial da Saúde no ano de 2006, que ela diz o seguinte, sexualidade é uma questão essencial do ser humano, que contempla sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução, sendo influenciada por uma relação de aspectos biológicos, psicológicos, socioeconômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais, e pode ser vivida e expressada por meio de pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos, embora nem todas essas dimensões sejam experimentadas ou expressadas, tá? Então, por que a Pro trouxe essa definição de sexualidade aqui, pra gente relembrar o quão amplo é falar de sexualidade e que sexualidade vai muito além do sexo? Tranquilo? Vamos seguindo, então, nessa revisão. Revisando um pouco mais aqui, nós vimos também, ao longo dessas aulas, e principalmente ao longo das aulas de tecnologias, né? Para os testes 5, nós vimos os métodos anticoncepcionais, que a gente pode entender como tecnologias, tá? E nós temos algumas divisões, né? Para os, dentro dos métodos anticoncepcionais. Nós temos os métodos de barreira, como a gente viu na charge agora, né? Que é a camisinha, o preservativo. Nós temos métodos hormonais, métodos intrauterinos, mecânicos, métodos permanentes, ou também chamados de cirúrgicos, né? E métodos comportamentais, que são conhecidos como métodos alternativos. E aí vem sempre a dúvida, qual o melhor método anticoncepcional? O que a gente já discutiu e a gente já sabe hoje? Que todos os métodos contraceptivos, eles vão ter vantagens e desvantagens. E qual é o melhor método? É o método que os parceiros, né? Sexuais, eles vão entender que vai ser o mais adequado para eles. Algumas pessoas vão decidir, né? Pelo preservativo, feminino ou masculino, a camisinha. Outros vão decidir, não. A mulher, ela vai querer colocar o DIU, né? Que é o dispositivo intrauterino. Outros vão utilizar as pílulas anticoncepcionais. Então, é uma questão de escolha. E essa escolha, ela deve ser sempre o quê? Ser sempre responsável. De preferência, com o apoio de um médico, né? Ginecologista para as mulheres, urologista para os homens, né? E a gente sempre precisa ter uma corva entre as pessoas que estão envolvidas nessa relação. Que são coisas, né? E escolhas que vão para além da nossa aula aqui. Qual é a nossa função aqui? Que vocês compreendam e que vocês entendam que existem métodos diferentes, né? E que tem funções diferentes, tá? E aí, vamos para as nossas questões, né? A resolução das questões. Aqui é uma questão do Enseja de 2017. Ela diz o seguinte. As pílulas anticoncepcionais apresentam alta eficácia como método contraceptivo, pois inibem a ovulação ou aumentam a viscosidade do muco cervical, a fim de dificultar a passagem dos espermatozoides pelo trato reprodutivo feminino. Olha aqui, ele já está dizendo, falando sobre um método que é o uso da pílula anticoncepcional e dizendo como é que ele funciona, né? Inibindo a ovulação e aumentando a viscosidade do muco cervical. Que muco cervical é esse? Muco cervical no corpo da mulher, que é a pílula anticoncepcional. Atualmente, nós só temos a feminina. Por outro lado, tal método, qual método? Das pílulas anticoncepcionais, não impede o contato do pênis com a vagina durante as relações sexuais. Não protegendo assim contra doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Então, o que ele está chamando a atenção? Que a pílula anticoncepcional, ela vai prevenir o quê? Uma gravidez não planejada. Mas vai prevenir DSTs? Não, certo? Para evitar essas doenças, é recomendado que o uso da pílula anticoncepcional seja associado, ou seja, seja usado em conjunto ao uso de diafragma, preservativo, espermicido ou dispositivo introterino, o DIU. Para que a gente tenha essa prevenção, né? Essa proteção contra DSTs. Qual é o único método que nós temos? O preservativo, masculino ou feminino, tá? Então, qual é a nossa alternativa aqui ideal? A letra B. Tranquilo até aqui? Vamos seguindo. Essa questão 15 do ENSEJA agora do ano de 2018. Uma mulher com ciclo menstrual regular de 30 dias menstruou no dia 1º de janeiro. Ela está planejando engravidar. Ela terá mais chances de conseguir engravidar no período de... E aí, isso daqui é legal para a gente relembrar um pouquinho, né? Sobre o ciclo menstrual, tá? E aí, o que a gente tem que entender? Vamos dizer que essa mulher, né? Ela teve... Ela menstruou aqui no dia 1º de janeiro. E ela tem um ciclo regular. É muito importante isso. Quer dizer o quê? Que de 30 em 30 dias, né? Esse ciclo, essa menstruação, ela vai acontecer. Se essa mulher não engravidar. Né? Então, no dia 1º de janeiro, ela menstruou. Certo? E aí, como é que sabe, né? Já que ela quer engravidar. O que ela está buscando, então, nesse ciclo? Qual é o período fértil, principalmente? Qual é o dia fértil, né? Para a gente identificar isso, a gente vai contar 7 dias. Então, vamos lá? Do dia 1º ao dia 7. Mais 7 dias. Então, ela... Dia 1º de janeiro, ela menstruou. Mais 7 dias, o dia 7 de janeiro. Certo? Então, aqui a gente tem o quê? Ela vai até o dia 7 de janeiro. Qual que é esse primeiro período aí? Do dia 1º ao dia 7 de janeiro? É o período menstrual dela. Porque ela está menstruando. Certo? Nesse período. E aí, então, a gente vai contar mais 7 dias. 7 dias depois do dia 7 é quanto? É o dia o quê? 14, não é isso? E aí, normalmente, provavelmente, o dia 14, ele vai ser o quê? Ele vai ser o dia fértil. O que isso significa? É o dia em que essa mulher mais terá chances de engravidar. Tranquilo? Só que é um dia exato. O ciclo da mulher é sempre perfeito. Como uma máquina? Não. Ela sempre vai ter... Pode ter oscilações dessa ovulação. Porque, às vezes, pode ter sido um mês em que ela se estressou. Pode ter sido um mês em que ela teve um choque, um susto muito grande. Pode ser que alguma coisa, né? Fisiologicamente, possa ter acontecido com ela. E isso tudo faz com que essa ovulação, né? Essa saída do óvulo de dentro do ovário, né? Essa ovulação, ela aconteça não necessariamente no dia 14. Então, a gente tem uma margem de dias. Normalmente, conta-se 5 dias antes ou 5 dias depois do dia fértil, tá? Então, provavelmente, o período fértil dessa mulher, ele vai ser o quê? Entre dia 14 menos 5, dá quanto? 14 menos 5, nós vamos ter aqui o dia 9, né? Entre o dia 9 e aí o dia 14 mais 5 dias, nós temos aí quantos dias, mais ou menos? A gente vai ter o dia mais 14 mais 5, o dia 19, certo? Qual dessas alternativas aqui, mas se aproxima desse período em que essa mulher terá mais chances de engravidar? Qual desses dias? Dia 1º a 3 de janeiro? Não dá, né? Por quê? Porque do dia 1º ao dia 3 de janeiro, o que está acontecendo com essa mulher? Ela está menstruando, né? Do dia 14 a 16, opa, ó, está dentro desse período aqui, ó. Está dentro dessa margem aqui que a gente estipulou. Do dia 21 ao dia 23, não, já passou muito desse período, né? E do dia 27 a 29, tampouco. Então, qual é a melhor alternativa pra nós marcarmos aqui? É a letra B. Do dia 14 ao dia 16. Tranquilo? Vamos seguindo mais um pouco. A partir da puberdade, meninos e meninas tornam-se fisiologicamente capazes de gerar filhos. No entanto, existem diferentes métodos contraceptivos disponíveis que impedem, além da concepção, a disseminação de doenças transmitidas sexualmente. O método contraceptivo que impede as situações citadas é o, nós já vimos agora, chamado de camisinha, o preservativo, né? Que pode ser masculino ou feminino. Próxima questão diz o seguinte, as pílulas anticoncepcionais combinadas apresentam dois hormônios sintéticos que impedem a ovulação e promovem o espessamento do muco cervical. Os hormônios presentes nas pílulas anticoncepcionais combinadas são... Por que elas são chamadas de combinadas? Porque elas têm dois ou mais hormônios, certo? E a gente tem as mini pílulas, quando só existe um tipo de hormônio. Como a gente só, no momento, só tem hormônios, pílulas anticoncepcionais femininas, Esses hormônios, então, eles vão ser os hormônios sexuais femininos, tá? Testosterona não vai ser considerado aqui, então, hormônio sexual feminino, né? E a adrenalina e a noradrenalina, eles são hormônios, mas não tem relação com os hormônios sexuais. Só sobre, então, quem? Qual a alternativa? A letra D. Progesterona e estrogênio. A nossa próxima questão, ela diz o seguinte, os métodos contraceptivos podem ser classificados em métodos de barreira, dispositivos introterinos, métodos hormonais, métodos cirúrgicos e métodos naturais ou de abstinência periódica. Qual dos métodos a seguir é considerado um método de barreira, ou seja, que vai impedir, né? Que haja o contrato, o encontro do óvulo com o espermatozoide. Qual é o método que nós podemos, que nós temos aqui? A vasectomia e a laqueadura. Vão ser considerados o quê? Métodos cirúrgicos, lembra? Então, vai ter uma cirurgia pra que haja, pra que impeça, né? Que o espermatozoide nos homens e o óvulo nas mulheres, eles alcancem, eles percorram o caminho natural dentro do corpo, fazendo com que não haja esse encontro do óvulo com o espermatozoide, a fecundação, tá? Então, a letra A e a letra B não podem ser porque eles são métodos o quê? Cirúrgicos, tá? A tabelinha, o que a gente tá chamando de tabelinha aqui? É um método comportamental, que nós quando fizemos a última questão falando sobre o ciclo menstrual da mulher, lembra? Aquilo dali é um método da tabelinha. Naquele caso específico, a mulher, ela estava usando a tabelinha para querer engravidar, certo? Então, para ter filhos. E, normalmente, é mais aconselhado o uso da tabelinha para as pessoas que querem ter filhos, e não para as pessoas que querem evitar, né? Ter filhos, certo? Então, a tabelinha, ela vai ser aqui, como ele fala, um método natural, certo? Ou comportamental, tá bom? Então, ele também não se enquadra ao método de barreira. Só sobra o quê? A gente tem aqui, então, o diafragma. O que é o diafragma? Ele parece uma tampinha, certo? E essa tampinha, ele vai impedir, que vai ser utilizado pela mulher, tá? E que vai ser posto no colo do útero e impedindo, junto com, normalmente, com o espermicida, que mata os espermatozoides, então, né? Fazendo com que o espermatozoide, ele não alcance o óvulo, certo? Então, vai ser um método de barreira, porque ele vai barrar, ele vai frear, ele vai impedir que o espermatozoide se encontre com o ovo. E aí, a gente tem essa outra questão aqui, né? Questão do Cefete de São Paulo, que diz o seguinte, contracepção significa impedir a formação da célula ovo ou zigoto. Eita, Prô, o que é essa célula ovo ou zigoto? Lembra quando nós tivemos a aula sobre a fecundação? A fecundação é o quê? É quando esse óvulo e esse espermatozoide, eles se unem, né? Essa união do óvulo e espermatozoide vão gerar a primeira célula de um novo ser vivo. Essa primeira célula de um novo ser vivo é chamada de célula ovo ou zigoto. Tranquilo até aqui? Um dos métodos utilizados é a vasectomia, ou esterilização cirúrgica masculina, no qual corta e amarra os canais deferentes. É um método regulamentado pela Constituição Federal por meio da Lei 9.263 de 1996, no artigo 226. A esterilização cirúrgica masculina é o método que, vamos entender o que ele faz, né? Favorece a participação masculina no planejamento familiar. Pode ser, vamos deixar aqui um pontinho. Constitui uma proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. A gente já sabe que não, né? A gente já sabe que o único método, a única tecnologia que nós temos, né, atualmente, que vai prevenir doenças sexualmente transmissíveis é o quê? É a camisinha. É o preservativo masculino ou feminino, certo? Então, não tem condições de ser a letra B. Então, a esterilização cirúrgica masculina é o método que interfere na capacidade sexual masculina. Também isso é um mito, isso daqui é um tabu. Não, não interfere em nada. A capacidade masculina continua a mesma, tá? O que vai acontecer? Nesse método cirúrgico, o espermatozoide, ele não vai sair, né, de dentro do corpo do homem. É esse processo que vai acontecer, tá? E a letra D diz o seguinte, o homem deixa de ser fértil devido à paralisação da produção de espermatozoides pelos testículos. Os espermatozoides vão deixar de ser produzidos, professora? Não, eles não vão deixar de ser produzidos, tá? O que a produção de espermatozoides aqui, ela continua acontecendo. O que que não vai acontecer? Não vai acontecer a saída desse espermatozoide do corpo do homem. Por quê? Porque o canal por onde esse espermatozoide passaria foi fechado, foi interrompido pelo método cirúrgico. É isso que acontece. Então, o que que nos sobra aqui como alternativa, né? A melhor alternativa para responder essa questão? A letra A. Favorece a participação masculina no planejamento familiar. Vai, Prô, mas por que que vai favorecer? Porque se o homem, ele decide não ter mais filhos, ele vai estar, então, participando desse planejamento familiar, né? De quantas pessoas vão ter na família, quantos filhos eu quero ter, se eu quero ter, dessa maneira, tá? Tranquilo? Deu pra entender até aqui? Então, agora, né, que nós já fizemos essa revisão, utilizando algumas questões do Enseja, algumas questões de outras fontes também, né? E fazendo essa revisão mais acentuada, agora a gente vai retomar o nosso slide e retomando o nosso slide, a gente vai finalizando a nossa aula. E aí, nós já resolvemos essas questões no Jamboard, acho que já facilitou um pouco mais, pra vocês aprenderem um pouco mais, né? Sobre essas tecnologias que envolvem, né, a sexualidade, que são o que? Que são tecnologias que vão envolver esse planejamento familiar, né? Com os métodos contraceptivos, né? Que vão evitar a gravidez e evitar uma gravidez não planejada. Além disso, nós temos o método de prevenção, ADSTs ou ISTs, como nós atualmente chamamos, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis, certo? E que nós sabemos que é quem? O preservativo, seja ele masculino ou feminino. E aí, então, resumindo a nossa aula, nós vimos algumas coisas sobre esse sistema reprodutor humano, feminino e masculino, sobre esses métodos contraceptivos, que são métodos que evitam a concepção. Ou seja, são métodos que vão evitar o quê? A gravidez, né? Eles não vão evitar ISTs. Qual é o único método que vai evitar a gravidez e prevenir contra as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis? O único método que nós temos atualmente é a camisinha, que é o preservativo, certo? Então, a PRO trouxe essas questões pra gente fazer essa revisão, pra gente trazer um pouco mais de esclarecimento e entender um pouco mais como é que eu vou escolher, né? Porque quando a gente vai estudando, quando a gente vai resolvendo essas questões e aprendendo um pouco mais, a gente vai se apropriando do nosso corpo, né? Se apropriando das nossas escolhas e tendo uma escolha mais consciente. Qual método contraceptivo é o melhor, é o mais adequado pra mim? Onde eu busco essas informações, né? Aqui a gente trouxe algumas informações pra assinar algumas dúvidas ao longo das nossas aulas, mas você já sabe também que você pode ir ao médico no posto de saúde, ao médico especializado, a ginecologista normalmente para as mulheres, ou um urologista para os homens, para tirar suas dúvidas, para conhecer um pouco mais do seu corpo, né? E a gente precisa fazer esse movimento de cada vez mais ir conhecendo o nosso corpo pra que a gente se torne também cidadãos mais conscientes das nossas ações e mais responsáveis. E então, agora é a sua vez de fazer as atividades, de estudar um pouquinho mais, de tirar as dúvidas, né? Eu fico por aqui, eu agradeço a vocês, peço que se cuidem, peçam que bebam água, usem máscara, ainda estamos em pandemia. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho, obrigada, até um próximo encontro. Tchauzinho, obrigada, até um próximo encontro.